Nesse vídeo nós vamos resolver o problema do aparelho que fica desligando sozinho Essa dica na verdade ela vai servir para qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de marca É uma função escondida que a gente acabou descobrindo aqui Testamos e vamos revelar para vocês aqui de forma totalmente gratuita O interessante é que se você tiver qualquer tipo de dúvida Deixe aqui nos comentários o modelo do seu aparelho e a sua pergunta Porque a gente vai estar respondendo a todos os comentários, beleza? O primeiro passo da gente é vir aqui em acessibilidade Veja só que já é tudo diferente do que você já viu A gente vai estar vindo aqui em acessibilidade A gente vai clicar aqui em acessibilidade E antes de a gente vir aqui nas configurações propriamente ditas A gente vai estar clicando aqui em melhorias de audição E daqui a pouco vocês vão entender o porquê A gente vai estar clicando aqui nessa opção de melhoria de adição Mas o que você deve entender é o seguinte Esse problema do aparelho estar desligando a gente vai estar resolvendo agora Mas ele pode também estar relacionado a outros fatores Que você tenha em mente que pode ser o fator bateria Que quando ela já está desgastada já começa a acontecer isso Como também reiniciar Como também o seu aparelho quando está com a memória cheia Então esses dois fatores também influenciam, beleza? Mas só que aqui, nessa solução que a gente vai estar publicando agora para vocês A gente vai estar vindo aqui em melhorias de audição A gente clica aqui em melhorias de audição E quando você se deparar aqui nessa opção Você vai procurar por essa opção aqui Áudio Mono Como vocês podem ver, essa função aqui está desativada Certo? Está desativada O que a gente vai fazer? A gente vai ativar Se o seu aparelho está desligando Com ela desligada aqui Com o áudio mono Você ativa Se ela estiver ativada Você desativa Certo? É bem simples Se o seu aparelho estiver com ela desligada Você vai ativar Se o seu aparelho estiver com ela ligada Você desativa Certo? Então por que a gente vai fazer isso? Aqui já vai solucionar o seu problema Você vai lá testar o seu aparelho Daqui a pouco você volta aqui nos comentários E vai ver se o seu aparelho voltou a funcionar normalmente O outro detalhe É que se ele não voltar a partir desse momento O que é que significa dizer? Se o seu aparelho está com um problema aí na memória Certo? Vai estar com um problema na memória Ou um problema na bateria Certo? Então isso daí é o que você tem que ter em mente Agora se você me perguntar Se você tem alguma dúvida para saber o porquê Desativando essa função E ativando essa função Você vai estar resolvendo o problema Deixa aqui nos comentários Que a gente vai estar aí respondendo Beleza? É bem fácil a explicação Você vai entender o porquê Aí você vai estar A ativar ou desativar essa função O seu aparelho vai voltar aí a funcionar Tranquilo? Então eu espero ter ajudado Compartilha aí para os seus amigos Que eu tenho certeza que vai funcionar para você Tranquilo? Até o próximo vídeo E...